Música Olá, este é o Mar dos Açores, esta bonita imagem faz pensar muita coisa, faz pensar em coisas boas, mas se calhar neste infinito, onde é que o nosso olhar vai chegar, se é que vai chegar e onde vai chegar este ano de 2013, o que pensam as pessoas sobre esta questão, o que é que pensa o nosso amigo Walter Correia? Eu acho que, para mim, o meu ver de 2013 é igual, é igual porque o governo da Mectá, se não vai mudar a sair do governo, a coisa nunca mais em direita, porque eu tive no Tromar e isso que é isso, eu tive, enfim, tropa de 64, fui-me até por Salazar, mas isto está ficando pior que o Salazar antigo. O senhor não acha que o Brasil, para quem nos Açores, as coisas podem melhorar? Pode, pode, se o governo quiser, se o governo me dar alguma coisa que a gente possa melhorar, pode, por exemplo, eu sou afirmado, eu estou com uma bandeja ordem na domingo, e trabalhei 32 anos no governo, e era a funcionar de pico, eu estou com 492 euros. Não dá para nada, não é? Pois, não dá para nada, a gente hoje que está vendo 400 e tal, isto a gente vai mudar, eu vou a um lado para cá, ou se tiver alguma doença, está pago, graças a Deus, por acaso, doença não tem sentido, mas se a coisa dá, com 492 euros, não dá nada. Por exemplo, há assim alguma pasta importante, cultura, saúde, os idosos, onde é que o governo da Soviança pode olhar com mais rigor? Para mim, o governo pode olhar e deve olhar, é na parte da Soviança. A gente vê muitas coisas, por exemplo, se o dedor de sangue do hospital, Ponto de Alcada, já fui também o dedor de sangue no Urtramag, e também fui, e dei uma bandeja de 112 vezes, se pê a minha medalha de bronze, a medalha de prata, a medalha de or, tem, por acaso, tem o direito aos indicamentos de graça, mas há muita gente, coitada aí, não tem. Se for tirar para comer, e se tiver, por exemplo, ver a casa de renda ou coisa, o que é que essa pessoa, para onde é que ela vai parar? Vai pedir lá embaixo a segurança social, eles dizem que não tem verbo. Vão ir para tanto, vão ir para tanto, quando a gente chega no fim, não recebe nada. A gente fala alguma coisa, eu gosto de estar a falar contra o governo, e eu acho que não é contra o governo, a gente está a vender aqui. Se a gente não dá, a gente tem que... O que é que, para onde é que a gente vai se virar? Eu pergunto agora, para onde é que a gente vai se virar? Não sei. Que seja um bom ano, que a gente não haja muita dificuldade, como estamos a vender, muita necessidade para o povo, como está a passar, melhor, e que haja mais trabalho, para essas aventuras, que é o que eu vejo aí, estão mais pessoas desempregadas no fim de desemprego, que eu também estou, estou no fim de desemprego, com 34 anos de serviço numa empresa, no Nascimento de Lureto, quer dizer que... Fui ali para a Bela, para a Ribeira Grande, fui despedido de lá, quer dizer que estou assim no fim de desemprego, pronto. Está perto de acabar, mas não sei se vão me dar mais algumas chances para a frente ou não. Então, para ver o ano de 2013, um bocado complicado? Eu acho que o que a gente ouve nas notícias, eu acho para mim que vai ser mais prejudicado, não sei se vai ou não. O Vasco Cordeiro é o novo Presidente do Governo, ele pode fazer alguma coisa sobre isso? Tenho conhecimento dele, tenho conhecimento da pessoa, é um bom senhor para o Presidente, quer dizer que está fazendo, vai fazer coisa que esteja o seu alcance. Gente, não sei, vai ver. Está difícil? Muito, muito difícil. As pessoas compram menos, compram... É, compram muito menos. A pessoa compra muito menos e agora a coisa vem da China. Agora, o euro troca dinheiro da China, mais baixinha. Por isso a coisa vem da China, mais caro. Mas nós vendemos, temos mais baixinha, por isso é muito difícil. As pessoas, vocês têm notado menos gente? A gente, mais ou menos, mais ou menos igual, só faz compra, muito menos. Então, 2013 vai ser igual ou pior? Ainda não sei, a gente ouviu, diz que toda a gente diz que mais pior. A gente agora vai ver. Estes pés de galo que nós aqui estamos a ver são precisamente para ajudar ou para obstruir para que o mar não possa galgar para a terra. Ouviram com atenção esta nossa entrevistada asiática que nos disse que o ano 2013, estou a citar, vai ser mais pior. SMTV, quero ver, vem já aqui. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.